Termina esta terça-feira o prazo dado aos militantes do movimento a ocupar Washington D.C. para levantarem o acampamento. Desde outubro, com centenas de pessoas, a maioria desempregados e estudantes universitários, se instalaram a poucos quarteirões da Casa Branca. E, ao que tudo indica, não pretendem partir de livre vontade. Isso não é democracia! Isso não é democracia! Um ativista diz que são muitos os que vão desafiar a lei com o objetivo de permanecerem num local o máximo de tempo possível até que a polícia os obrigue a sair. Outro adianta que se trata de um protesto pacífico é que não quer, por isso, provocar ou ser alvo de atos violentos. O contingente policial foi reforçado dias depois de um agente atingido militante com uma arma elétrica. Os ativistas acreditam que a presença das câmaras de televisão está a intimidar a ação das forças de segurança.